Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde você vai aprender raciocínio lógico para o concurso da EBZER. É isso aí, de uma forma descomplicada, de uma forma rápida e simples, eu vou te ensinar o raciocínio lógico para a EBZER. Mas antes de eu te ensinar o raciocínio lógico para a EBZER, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP, Marcão? Vamos lá. São três simples técnicas, quem sabe ajudem, já vai colocando aí no chat. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de RLM mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Em outras palavras, o método é para todos. E o método funciona, Marcão? Funciona. Olha aqui o relato da nossa aluna Elenice, que ela enviou para a gente. Muito legal. Alô, mestres do MPP. Gostaria de agradecer a vocês pelo empenho em nos mostrar que é possível aprender matemática. Estudei noções de RNM por um mês com vocês e acertei 4 de 5 na prova da EBZER de Uberlândia. Fui aprovada. Por isso, agradeço a Deus e vocês pelo resultado. Para cima deles, é só o começo. Então, isso aqui realmente não tem preço. Ela foi lá e arrebentou. Mas por que isso foi possível? Por que ela quase gabaritou essa prova? Por causa da tríade do método MPP. Por causa das três simples técnicas. Cada uma delas tem uma função muito importante dentro do método. E eu vou falar agora para você qual é a função de cada uma delas separadamente. Então, vamos lá. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou o método das marcações. Para que serve o método 250? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. É isso mesmo. Então, dentro do nosso curso, através da primeira técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Legal? Então, primeira parte, primeira etapa do curso é você. Nós vamos te ensinar a interpretar. Primeira etapa é interpretar. Qual seria o próximo passo, Marcão? Resolver. Então, com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. É isso mesmo. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. E você, resolvendo as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí metade do exercício. Metade do exercício é técnica R. Você, resolvendo aí as questões de forma correta, você já vai dar um grande passo para a sua aprovação. Porque se você gabarita matemática, se você gabarita raciocínio lógico, você já está com a mão na vaga. A verdade é essa. Então, com a técnica R, resumindo a parada, você vai aprender a resolver as questões de forma correta. É a hora de você aprender aqui os macetes, as técnicas de resolução de prova. Legal? Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. E a terceira técnica é a técnica 20-80. É o nosso diferencial. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, dentro do curso da Ibizé, você vai aprender mais na prática do que na teoria. Por isso que o método funciona. Então, é o quê? É uma engrenagem. Essas três técnicas funcionam nesse sistema, nessa acoplagem aí. Como se fosse uma engrenagem. E você seguindo, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Então, agora, sem quiri, quiri, corococó, vamos lá, aplicando e aprendendo com o método MPP. Primeira questão na tela. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica. O método 250. Então, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Leia a proposição composta abaixo. O céu não é rosa e as árvores não são azuis. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém a correta negação da proposição. Então, estamos diante aqui, interpretando a questão, estamos diante de um probleminha de negação do E. É um probleminha sobre negação. Negação de quem? Negação do E. Então, eu já interpretei. Primeira etapa, ok. Qual seria o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica. A técnica R. Então, através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver a negação do E. Então, qual é o bisu para negar o E? Qual é o bisu? Qual é o necta aqui para negar o E? É você lembrar da palavra troca. Pô, Marcão, como assim? Vamos lá. Negação do E. Troca o E pelo O e nega tudo. Troca o E pelo O e faz nenê. O que seria fazer nenê? Negar tudo. Então, vou seguir aqui o bisu. Troca o E pelo O e faz nenê. Ou seja, nega tudo. O céu não é rosa. Vai ficar o céu é rosa. As árvores não são azuis. Vai ficar as árvores são azuis. Galera que tem dificuldade. Negar é a mesma coisa que inverter. Então, não é rosa, é rosa. Não é azul, é azul. Legal? Então, a negação já está ali. O céu é rosa ou as árvores são azuis. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Sem trocar ideia. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Bom, isso aí seriam as leis de Morgan. Legal? Gabarito, letra D de dado. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Só questõezinhas da banca. Tudo da área de saúde. E várias questões aqui da Ibiza. Então, vamos lá. Para cima deles. Se o valor lógico. IBFC adora esse tipo de questão. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade. E de uma proposição Q é falso. É correto afirmar que o valor lógico. Então, sem trocar muita ideia. Interpretando aqui a questão. Apareceu a palavra mágica. Valor lógico. Falou em valor lógico. Falou em tabela verdade. Então, é um probleminha sobre tabela verdade. Técnica R. Para resolver. Essas questões. De tabela verdade. O aluno tem que saber as particularidades de cada conectivo lógico. Tem que saber as particularidades. Tem que saber os cálculos sentenciais de cada conectivo lógico. Fazendo um comparativo rápido aqui com a matemática. A soma é igual a divisão? Não. Cada operação. Cada operação tem uma particularidade. Cada operação tem uma particularidade. A mesma coisa na lógica. Cada conectivo, cada operador lógico tem a sua particularidade. Então, vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui a letra A. A letra A está falando da conjunção. Para quem não sabe, a conjunção é o E. Então, ele está falando que a conjunção, P conjunção Q é verdade. Aí, vamos analisar. O P. Qual é o valor do P? Verdadeiro. E. A conjunção é o E. E. Qual é o valor do Q? Falso. Aí, você tem que se ligar na tabuada do E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Aí, você tem que memorizar essas regrinhas, né? Esses cálculos sentenciais. Ó. A letra B. A letra B já é uma disjunção. P disjunção, que é falso. O P, né? A disjunção é o conectivo O. É o nomezinho de batismo no conectivo O. Então, aqui seria V ou F. Ó. Já mudou. Verdadeiro com falso no E. Já vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque no O. Verdadeiro com falso no O, né? Perdão. Verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Por que só dá falso se for tudo falso. Tá legal? Existem dois tipos de disjunção, tá? Eu acho isso meio falho. Tá banca, mas ela sempre faz isso. Tá? Porque se você usar tanto a ideia da disjunção inclusiva quanto da exclusiva, vai dar o mesmo resultado. Tá legal? Vai dar o mesmo resultado. Por isso que eu só falo da inclusiva. Porque se não der, a questão tem que ser anulada. Então, quando ele fala só em disjunção, você pensa sempre no O inclusivo. Tá? Pensa sempre no O inclusivo. Beleza? Porque se na outra disjunção der diferente, a questão tem que ser anulada. Aí, você não tem que se preocupar. Beleza? Isso é um risco que a banca corre. Tá? Ela faz isso. É um risco que a banca corre. Então, ver com F no O vai dar verdadeiro. Então, a letra A e a letra B estão fora. Aí, eu vou analisar aqui a letra C. Aqui já é a condicional. Ele está falando que essa condicional é falsa. Aí, vamos lá. Vamos analisar. Verdadeiro com falso no C, então. O que diz a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa. V com F dá F. Então, o único caso que dá falso é exatamente isso aqui. Então, o nosso gabarito é a letra C. Com certeza, essa condicional aqui é falsa. Por quê? Apareceu a Vera Fischer. Legal? E, analisando aqui as outras, que é a letra D e a letra E. A letra D, estamos diante de uma condicional. Condicional, Fê, C e somente C. Então, verdadeiro com falso no C e somente C. Vai dar falso. Por quê? Iguais da V, diferentes da F. Iguais da V, diferentes da F. Então, aqui elas são diferentes. Então, o resultado é F. Ele está falando que é verdadeiro. Q condicional P. O Q é falso. É isso. E o P é verdadeiro. Então, o C, então, ele não comuta. V com F dá F. E F com V dá V. Cuidado com isso aqui. O C, então, ele é o único conectivo que não comuta. Está legal? Então, aqui está errado. Então, gabarito, letra C. Legal? A única que está correta é a letra C. Fechou? Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Sem quiri, quiri, corococó. Método dos 50 neles. De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a se Marcos estudou, então foi aprovado. É. Então, aqui é uma questão de equivalência lógica do C, então. É uma questão de equivalência lógica do C, então. Técnica R. Técnica R. Temos duas. Então, qual é o mantra MPP para a equivalência lógica do C, então? Temos duas. Temos a equivalência 1 e temos a equivalência 2. Equivalência 1. Mantenha-se, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Equivalência 2. É a regra do Neymar. Como aqui nas opções não tem nenhuma condicional, então, de cara, eu já sei que ele não usou a equivalência 1. Se ele não usou a equivalência 1, ele só pode ter usado a equivalência 2. O que diz a equivalência 2? É a regrinha do Neymar. Bota o Neymar para jogar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos lá. Como é que a gente bota o Neymar para jogar? Troca o C, então, pelo OU e bota o Neymar para jogar. Nega a primeira parte. Marcos estudou? Vai ficar Marcos não estudou. Mantém a segunda. Marcos foi aprovado. Então, está aqui a segunda equivalência. Marcos não estudou. Marcos não estudou. Ou foi o quê? Aprovado. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra E. Letra E de eu vou passar no meu concurso. Eu vou passar na Ebizer. Nossa aulinha não acabou. Tem mais um Thundercat Row aqui para a gente detonar. Mas agora eu quero falar com você que vai fazer esse concurso. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse e arrebentar com a IBFC, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de raciocínio lógico, um curso de português. vai ter acesso ao nosso suporte, né? Ah, Marcão, pô, tira dúvidas, não sei o quê, pô. Você vai ter acesso a esse suporte. E mais três bônus exclusivos, né? Cronograma de estudos, curso de exercícios de língua portuguesa e um e-book com 174 questões comentadas. Marcão, quantos milhões? Aí é só somar. Quantinho de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso vai sair por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por 12 de 40,98 ou 3,97 à vista que você pode pagar no Pix. Lembrando, é em até 12 vezes, tá? Você pode parcelar em até 12 vezes. Beleza? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o nosso colaborador que está fazendo a aula aqui na descrição do vídeo. Ele está colocando o link do curso, o WhatsApp, tudo bonitinho para você. Ah, Marcão, não vou fazer aí, Bizerra. Entre em contato com ele que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Para você que está assistindo depois da estreia, está tudo aqui na descrição. Beleza? Vamos lá. E tem mais uma questão aqui para a gente arrebentar. Sublinhar para interpretar método 2,50 neles. Se P e Q são proposições e não P e não Q suas negações, então podemos dizer que a proposição tal, tal, tal é uma... Então, sempre que ele falar em tautologia, contingência, contrário, ele está falando de tabela verdade. Então, olhando aqui as opções, você já sabe que ele está falando de tabela verdade. E para resolver, você tem que saber as particularidades de cada conectivo. Nesse caso aqui, estamos diante do conectivo C e somente C. Deixa eu ajeitar aqui a bagunça. Estamos diante do conectivo C e somente C. Aí, qual é a jogada? O que diz a tabela verdade do conectivo C e somente C? Vou colocar aqui no cantinho para você. Iguais da V diferentes da F. Então, o que você entende por iguais? É quando tem os valores lógicos equivalentes, né? Ou seja, dois verdadeiros ou dois falsos. O que você entende por diferentes? Um verdadeiro e o outro falso. Então, analisando aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui uma alteração seguindo a propriedade da comutação. Eu vou inverter aqui a segunda parte. Não Q e P é a mesma coisa que P e não Q. Por que eu fiz isso? Por que eu usei essa propriedade? Para você entender que a segunda parte é a negação da primeira. Vê se a segunda parte não é o mané. Vê se a segunda parte não é o mané. Mantém e nega. Então, se a segunda parte é a negação da primeira, vou botar até aqui para você afirmação e negação. Se a segunda parte é a negação da primeira, elas com certeza têm valores lógicos iguais ou diferentes. Coloca aí para mim no chat. Vou até molhar a palavra. uma é a negação da outra. Se uma é a negação da outra, o que eu posso garantir para você? Que elas têm valores iguais ou diferentes? Com certeza diferentes. Se os valores são diferentes, o resultado é falso. É sempre falso. Se o resultado é sempre falso, é uma contradição. Então, sempre que o resultado for falso, sempre falso, a estrutura lógica recebe o nomezinho de batismo. Qual é o nomezinho de batismo que ela recebe? Contradição. Legal? Então, família, é isso. Finalizamos aqui mais uma aulinha para o concurso da EBSER. Detonamos aqui a IBFC. E para você que ficou até o final, eu vou deixar aquele presente, que é o resumo da aula com todas as minhas anotações. Está legal? Para você pegar esse resumo, tem que estar no grupo VIP. E lembrando, aqui nós trabalhamos com os sonhos das pessoas. Então, o nosso produto, o nosso curso, ele é feito com muita seriedade. Então, se você quer um produto que vai te levar para um outro nível, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Está legal? porque foi feito com muito carinho para você realmente decolar. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Vamos juntos. Valeu. Um abraço.